Olá internautas da Ken, tudo bom? Encontro Diana Bolt em plena atividade, né Diana? Ah, em plena atividade, né André? É tipo Fashion Rio Mode On. Diana, você tem visto coisas muito exóticas aqui na Semana de Moda? Cada vez mais, viu? Eu não sei se você lembra, quando eu comecei a fazer as transmissões para o GNT, a gente começou a fazer uma matéria que chamava Estilosos, que a gente pegava justamente esse pessoal que capricha um pouco mais no look para frequentar o Fashion Rio. E eu vejo que cada edição que passa, essa galera está tomando mais tempo, dedicando, digamos assim, uma parte do dia ou até alguns meses para pensar no look, porque tem umas coisas super elaboradas. Agora, Diana, você também está com mãe e companhia. Como é que está o programa? O programa vai ter um monte de novidades, gente. A gente vai reestrear uma nova temporada agora em março, cheio de novidades. Vai mudar o nome, vai mudar o formato, vai mudar um monte de coisa. A gente vai continuar ajudando todas as mães de primeira viagem e ajudando mais, porque a gente viu que realmente ajudou. É muito legal esse feedback, sabe, André? Você ser mãe de primeira viagem, você tem um monte de dúvida. E nunca teve um programa que explicasse tanto e resolvesse essas questões com especialistas bacanas, dividindo experiências com outras mães que já vivenciaram essas dúvidas também, né? Então está sendo o máximo e a gente vai melhorar, vai mudar e eu adoro mudança, viu? Eu adoro novidades. Falando em mudança, Diana, você agora está meio loira, é isso? Ai, André, não. Eu estava mais loira, vai. Eu vou falar um negócio. Eu tentei colocar meu cabelo da cor que ele era antes, preto. Estava super escuro, mas o verão chegou e o cabelo abriu. Aí ficou esse tom. O que você está achando? Eu estou achando lindo. Mas não é loiro, André, por favor. Olha, gente, vocês acham isso aqui loiro? Não é. Eu acho que é a luz aqui de cima. É, eu também estou achando, mas ele é um castanho pá, claro. Mas eu estou morrendo de saudade de ser morena. Eu acho que eu preciso me reencontrar, sabe? Eu não sei se você que está assistindo a gente já mudou a cor do cabelo, mas eu acho que a personalidade muda também. E eu estou precisando reencontrar a minha. Você loira se sente como? Você acredita que eu me sinto mais insegura? É, eu me sinto mais insegura, loira. E eu estou precisando dessa segurança de novo. Louco isso, como uma cor de cabelo pode mudar a gente assim, né? Nunca tinha pensado nisso. Você já mudou a cor do seu cabelo? Não, eu raspo, né? É, então, está vendo? As mulheres costumam ter esse recurso. E muda mesmo. Muda a atitude, muda o jeito de me vestir, o jeito de eu falar. Porque a gente se vê diferente, né? E eu estou precisando me reencontrar. Eu estou louca para ficar morena de novo. Já já vocês vão me encontrar, tipo, com o cabelo preto. Em breve. Em breve. É, tendência para o inverno, né? Então, quem sabe? Júlia, obrigado pela entrevista. Obrigada a você, querido. Beijo enorme. Quem online no Fashion Hill Inverno 2012? Tchau.